Fala galera, beleza? Rodrigo Vaz falando aqui do canal Authentic Tech, estamos aqui novamente, vou ensinar para vocês hoje um tutorialzinho rápido aqui, cara, simples, para vocês poderem instalar a Play Store no seu Xiaomi Redmi Note 7, vocês estão vendo ali na esquerda do vídeo, tem um outro Redmi Note 7 azul, esse aqui é o vermelho, lindo também, muito show esse aparelho, o azul está para sorteio grátis 0800 para vocês, sorteio vai ser realizado no dia 3 de março, links e instruções vão estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então não deixem de participar. Galera, vamos lá, bem simples, primeira coisa, você iniciou o seu Redmi Note 7, estartou ele, fez as configurações iniciais, escolheu o inglês como idioma, só tem inglês e chinês e aí finalizou as configurações dele, está todo em inglês, ok? Lembrando gente, que eu não instalei nada, nenhuma conta aqui, nem a minha conta MIUI está aqui no aparelho, tá bom? O aparelho está virgem. Então primeira coisa, você vai acessar aqui a App Store da Xiaomi, acessou ali, você vai clicar no campo de busca, aí quando você clicou no campo de busca, ele abre esse tecladinho todo esquisitão aqui, né? Você clica aqui, ó, nesse botãozinho de baixo, ele vai mudar o padrão do teclado para esse padrão que a gente está mais acostumado e você vai digitar Google ali no campo de busca e aperta esse azul aqui, tá? Aí ele vai buscar ali, ele vai localizar os dois arquivos, você vai clicar nesse de baixo, nesse verdinho menor, tá bom? Clicou ali, ele vai te dar várias opções, tá vendo? Play Store, tudo aqui, não instala nenhum desses, você vai instalar o pacote completo, que é esse de cima aqui. Já terminou de instalar, a gente vai abrir ele. Agora é só você ir dando OK aqui, que ele vai instalando todos os pacotes de serviços da Play Store, da Google, na verdade, né? Você aqui, autoriza, dá o OK ali e volta. OK, instala. OK também. Você vai dando OK para todos aqui, tá, gente? E aqui ele está terminando de instalar, vai instalar a Google Play Services e por último ali no final, vai instalar a Google Play Store. Agora o calendário, agora contatos e agora a Google Play Store. Galera, terminou a instalação, você pode clicar aqui em Open, direto, tá? Não precisa fazer mais nada. Dá o OK aqui e ele vai iniciar a Play Store normalmente para você configurar com a sua conta Gmail. Gmail. Done. Vai dando Done para tudo aqui, tá? Clicou ali, ele vai te trazer para cá de novo, para você fazer a configuração da sua conta Gmail. Eu vou colocar os meus dados aqui, digitei minha senha, meu e-mail e minha senha e ele já terminou ali a instalação. Tá vendo aqui, ó? A Play Store já instalada. Agora é só a gente baixar os aplicativos que a gente quiser, que a gente precisar, o Gmail, o YouTube, o WhatsApp, o Telegram, o Instagram, o Twitter, enfim. Todos os aplicativos vão estar aqui prontos, né? O Facebook, todos eles. Só você baixar e agora partir para o abraço que o problema está resolvido, tá bom, galera? Foi isso, então. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, acompanhe o conteúdo. Não deixe de participar do sorteio 0800 do Redmi Note 7 azul que está aqui do lado, tá certo? Sorteio no dia 3 de março, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Tamo junto, então, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.